Aqui não é sua não. Esse aqui não é meu? É não. A renda eu comprei. Fala galera, eu apresento pra vocês um novo vídeo de Free Fire, né galera? Então já vou passar aqui uma partida. Acabei de voltar aqui, né galera? Demorou um tempo aqui. Nossa galera, desculpa aí. Galera do céu, meu irmão. Se vocês virem, a coisa não é que vem, né galera? É, né galera? Se vocês virem, ó galera. Não posso acertar que me mata, se vocês virem. Eu não sei o que eu não, né galera? Eu vou acertar, mas eu sei que eu vou acertar. Então galera, agora que eu vou dar outra partida. Acabei de voltar aqui, né galera? Vou cair aqui. Vou cair meio aqui, né galera? E aí? Então galera, eu vou pegar meio aqui, né? Ok. Então galera, eu vou pegar meio aqui, né galera? Eu vou pegar mais aqui. Então galera, eu vou pegar mais baixo aqui, né? Eu vou pegar mais baixo aqui. Acabei de voltar aqui, né, galera, pro lobo. Então, galera, acabei de voltar. E aí, galera, acabei de voltar aqui. E aí, galera, acabei de voltar aqui. E aí, galera, acabei de voltar aqui. Então, galera, acho que eu vou pular aqui, né, galera, que eu acho que eu mais gosto de pular. E aí, galera, agora deixa o like aí no canal. Vamos lá assistir no canal. É, 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 é. É, 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 é De novo, galera. Não sei o que eu vou chegar lá de frente. Galera, eu tô meio ruim, galera. Eu tô meio ruim, galera. Ô, André, esse choque aqui não tá pergunto, André? Sim, galera. É, tô meio ruim. Vou começar outra parte daí, né, galera? Então, galera, eu vim aqui, né? Nossa, galera. Tem um tempo. Vou ganhar um mapa aqui, né, gente? É muito do mapa. Não. Galera, eu comecei aqui. Eu comecei aqui, né, galera? Gosta, né, galera? Então, galera, eu tô aqui, né, galera? Galera, eu vou dar um pouco aqui no vídeo, que vai demorar um tempo. Acabei de voltar, né, galera? Demorou um tempinho aqui, né? Nossa, mano, eu não tenho que ficar ali, né? O mapa só cai ali, galera. Não tem que ficar ali. Ele tem os meus mapas. Temos aqui. Meio uma... Um mapa. Um mapa muito boa, galera. Muito boa mesmo. Olha que vem alguns... Ah... Nossa, galera. Maldade, hein? Tô nova. É. Olha, galera, dá pra ouvir pra cima da água, sem mentira nenhuma, eu não tô mentindo, eu sou meio mentiroso. Ah, mamãe. Então, galera, me tava aqui, me encheu, eita, pega, esse aqui leva muito de dano, né, muito mesmo. Vou comer level 4, né, que a pegar aqui. Então, galera, vou pro ar, sim, galera. Sim, galera, não sei se eu quero mais muito fio aí, galera, pode montar aí nos comentários, mas hoje não, hoje eu vou treinar você pra fazer o bug do kit, galera. E você ganha ensino de xc, né, galera. É ensino de xc, que é, né. Ah, é, galera, agora que a cabeça, né, e a mão de xc, 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 né. Ah, é, galera, agora que a cabeça, né, e a mão de xc, 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 né, e Tchau, tchau. 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 Tchau.